Dalva Teixeira, filha de João Dideu, chegou ao Ministério Público acompanhada da filha e do advogado. Preferiu não gravar entrevista. Elas foram ouvidas por um dos promotores que cuidam do caso. Neste vídeo gravado em 2016, a filha do médium diz que foi abusada por ele. Eu já estava nua, ele também. Ali ficamos, na sala que ele recebe as pessoas. Para as entrevistas, para as conversas. Aí, um senhor bateu na porta e meu pai saiu apavorado, vestiu a calça, estava até com a barguilha aberta. O senhor viu, ficou até meio sem graça. E nisso eu saí. Os abusos teriam começado quando ela tinha 10 anos. Aos 14, ela ficou grávida e sofreu um aborto. Esse aborto que você teve, foi de seu namorado, que hoje é pai dos seus filhos, ou foi de um bebê que seria do seu pai? Provavelmente. Filho do seu pai? Isso. Ela diz também que já viu o pai abusar de outras jovens na casa Dom Inácio de Loyola. Eu mesma já peguei, sabe? Já peguei ele com outras pessoas, meninas, inclusive meninas de 14, 15 anos. Eu mesma. Já peguei ele de surpresa. Dalva Lega, que foi forçada a gravar este outro vídeo no ano seguinte. Quero declarar a todos que essa pessoinha que está aqui do lado, nunca, nunca me abusou sexualmente, nunca me deixou passar falta de nada. Nem eu, nem meus filhos e todos meus irmãos, meus sobrinhos. O que está fazendo com ele é injustiça. A Polícia Civil de Goiás já ouviu 13 mulheres, todas com relatos parecidos. Ele mandou todo mundo sair da sala. Eu estava toda de branco, né? Aí ele começou a passar a mão no meu seio, começou a passar a mão em mim, nas minhas partes íntimas. Eu já estranhei. Os envolvidos na força-tarefa acreditam que o número de vítimas ainda deve aumentar. O 197 não para de receber informações. Infelizmente, a questão do trote existe. Então, por isso que nós não contabilizamos essas informações que são muito vagas, que são imprecisas. Nós estamos contabilizando e trazendo para o interior das investigações aquelas que são identificadas com a mulher qualificada e com o seu depoimento contando detalhadamente como ocorreu esses fatos. A maioria dos abusos registrados até agora são casos antigos, de 10, 15 anos atrás. Isso revela que o médium provavelmente agia assim há muito tempo e só conseguiu manter tudo isso sob sigilo por tantos anos porque as vítimas de violência sexual demoram a criar coragem para denunciar. Essa psicóloga e estudiosa do assunto explica que as mulheres têm dificuldade para identificar um abuso. O medo também colabora porque o abusador normalmente é uma figura importante que exerce poder sobre ela. Sempre existe essa relação de poder de uma pessoa que vem usar dessa posição de privilégio social, que na maior parte das vezes são homens, sobre crianças, adolescentes e mulheres. Obrigado.